Nessa onda de jogos de futebol, de reprises que as TVs abertas e fechadas estão passando, é claro que eu disse que vai ser boa porque são vitórias da seleção brasileira. Depois passa de clubes e conquistas internacionais. Mas eu fiquei pensando, e se fosse para escolher um jogo que o meu time teria perdido? Como fui árbitro de futebol, meu time do coração hoje é o Paulista de Jundiaí, é difícil escolher uma vitória que eu gostaria desse em si porque o time jogou bem, mas perdeu. Então, fico imaginando qual jogo de time qualquer que seria interessante. Palmeiras e Manchester, que o Palmeiras jogou muito bem, só que o Manchester venceu. Sei lá, estou pensando aqui, puxando pela memória. São Paulo e Inter de Porto Alegre, no ano que o Inter venceu a Libertadores. Acho que o Inter jogou melhor, então não adianta. Mesmo jogo, seleção de 82, pronto, achei. A seleção de 82, que jogou muito bem, mas culpam-se até hoje o Toninho Cerezo pelo passo errado que resultou no gol do Paulo Rossi. Talvez fosse esse. Qual jogo seu time perdeu, mas que valia a pena assistir novamente? Até mais. Vamos. Vamos.